Mó palpinha, cara, que pode descer dele. A culpa é sempre dele. Cara, falando no grande parrumpinha, eu fiz essa pergunta para o grande Marcelo Tetel, que eu entrevistei mais ou menos umas duas semanas, e o seu nome, é claro, que estava ali entre os... Acho que, se eu não me engano, um animal ficou em primeiro e você em segundo, que é... Porque tem a lista do Carson. Tem a famosa lista do Carson, né? Que foi publicada na Tatame, até ele entregou para o grande Marcelo Alonso. Marcelo Alonso publicou e, é lógico, seu nome estava ali, como um dos mais poderosos. E é, pound for pound, sempre o seu nome está na lista. Agora, a pergunta é, na visão, não na visão do Carson, que a gente sabe que, na visão do Carson, você está ali entre... Está ali o Michael Jordan da poderosidade. Pior que não. Não, 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 agora a sua lista, dentro dos predicados que o Carson juntava para chamar uma pessoa de poderoso, você sabe quais eram esses predicados. Então, para você, Vinicinho, de toda a época, de todas as gerações da Carson, que você conviveu, quem são os cinco, tirando você, é claro, os cinco mais poderosos da história da Carson e o porquê? Você fala, não, esse não pode ficar de fora por causa disso, disso, disso. Esse é o segundo colocado, quais disse, disso, disso. Os cinco, não foge da resposta. Os cinco mais poderosos da Carson, segundo Vinicinho. Eu não vou ficar enumerando questões de ninguém, não. Mas vamos lá. Em primeiro lugar... Não, também não vou dar ordem, não. Vou botar os cinco. Certo que eu acho. Mas, animal, porra, né? Não tem como ficar fora dessa lista. Não há condição, né? Alan Góes. Cara, Alan Góes. Muito poderoso. Muito. Poderosíssimo. Cara, tinha um maluco lá no Carson, o apelido dele é Rama-Rama. Cara, que também era muito poderoso. Muito, meu. Nossa Senhora. Muito poderoso. Pô, Fininho. Fininho, Fininho. Tem que entrar nessa lista aí. Fininho. Muito poderoso também. Maluco da pesada. Cara, o último. Pô, tem muita gente, cara. Isso aqui é fogo. Tem muita gente. Tem muito poderoso. Não dá. Assim, não... Não tem como fazer uma lista dessa de floresta. Tem. Não dá. É muito maluco no mesmo lugar, cara. Entendeu? Parece que ali no Carson, na Figueira do Magalhães, tinha um pé de maluco. Entendeu? Todo dia que o palmoçava, ele caia em cima. Não tem sacanagem, não, cara. O Carson falava isso. Pô, parece que os malucos, quando passam aqui nessa porta, vem uma luz. Venha pra cá. Venha. Venha. E quando vê, o cara tá hipnotizado. O cara tá subindo lá. Quando vê, o cara tá lá. Entendeu? Era muito tantã reunido, cara. É muito difícil essa lista aí. Pô, vou te levantar. E as menções honrosas? Aqui, assim, ó. Não entrou, mas uma menção honrosa a essa pessoa também, que não pode ficar. Tem vários ali, né, na história também. O próprio Arrumpinha, que você poupou de falar o nome dele. Não, não. É que, então, é isso que eu tô te dizendo. Entendeu? Pô, se eu for começar a elencar aqui... Pô, é muito maluco junto, cara. Muito. Pô, o Arrumpinha. Pô, Rui Menezes. Ó, Miguel Kelnir. Ai, tem uns malucos lá no Carson, cara. Sério mesmo. Assim, tem uma galera que... Tem uma galera que é desconhecida do público do Jiu Jitsu, entendeu? Né, aqui. Essa galera da nova geração não conhece a galera das antigas, entendeu? Então, é difícil, assim. Mas tem muito, cara. Mas muito, muito, muito. Tem muito doido naquele... Aquela lista dos poderosos ali que a Tatã me publicou, só salva eu dali. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti